O Futebol O Futebol estava passando por um incrível crescimento no fim da década de 60. Em 1968, 51 clubes disputaram a primeira divisão do Campeonato Mineiro, que premiava o acesso à Divisão Extra, principal campeonato de Minas Gerais. Assim, em 1969, decidiu-se por criar uma nova divisão entre a chamada Primeira Divisão e a Divisão Extra. Então, foi criada a Divisão de Acesso, mas o plano acabou em fracasso. A Divisão de Acesso contou com a participação de 22 equipes, sendo seis do Triângulo e Alto Paranaíba. As equipes da região que teriam se classificado foram Fluminense de Araguari e Nacional de Uberaba. No entanto, o plano de um Campeonato Mineiro com três divisões não se concretizou, e no ano seguinte não foram disputadas as Divisões de Acesso Mineiras, com o Mineiro se tornando um único campeonato, disputado por sete times da região. Araxá, Independente, Uberaba e Uberlândia, que já estavam na divisão principal, e Fluminense, Nacional e Araguari, que foram convidados partindo da Divisão de Acesso. E Fluminense, Nacional e Araguari, que foram passadas as Divisões de Acesso.